Ainda vamos nós para mais uma ranqueada Eu tinha conseguido chegar no Rank 1, agora estou no Rank 9 com menos 2 Então, aqui quem fala é Aldobot, trazendo uma partida ranqueada de Ghost, que é uma partida classificatória Chega em primeiro, chega e ganha 2.500 doblões Ainda nada, ela faz uma ajuda, mas não tem caça Tem que baixar oito andares ainda Eu tento fazer um papel, fazer dano, substituir geral Então pessoal, enquanto começa a festa Vai lá, clica lá em subscrever Participa do grupo aí E na caixinha que aparece de subscreção, tem a marcação de receber notificação Você vai receber notificação se não tiver vídeo novo Compartilhe com seus amigos, dê aquele like maroto E na descrição do vídeo vai estar o Whitefest, o Patron e todas as outras coisas que eu boto Que acabam não para lembrar porque eu faço um boteiro E dá para editar também, né? Os taruguinhos não deixam, imagina? A edição contínua de Blackfest Então, o time está puxando aqui para B E... vamos ver o que vai dar Alguém por aqui, um Nagato escotado Do outro lado só tem um Nagato e um Colorado Nossa, já está atirando no cara, o que é isso? O que é isso? Não chega lá Podia de desenho e eu vou acabar com esse percentage Agora eu vou acabar com isso aqui O que ela virou ela, sabe? Eu vou acabar com isso aqui Eita, 6 mil e 7 céus Um tiro perdido, nada a mal Que nice, está ali parando Opa, olha a chave Charm host Porto de velocidade E agora o que eu faço? Chego aqui no canto O cara está angulado, para me dar dano mesmo, não vai adiantar nada Gnace está angulado, ele é chegando Magatão, parado Toma, ele colorado Se cair no deck, pode, vai te ensinar Bem bem Pau, pau, pau 8 mil Vou tomar um tiro Gnace Gnace Com a esquina de São Pedro Molho e porrada Já fechei em 15 mil Gnace parou? Gnace parou Tira em mim Tira em mim Tira em mim Eita mesmo Tira, mas ele não erra no pensamento Engraçado O problema é aquele dede que tem aparecido daqui a pouco Eu não posso ficar parado não, não tenho medo de ser acertado Vamos morar, é, nós estamos morando para a China, gato Eu não vou ficar de governo para que se distraia não, tá louco? Vamos lá, vamos lá, como vai? E a recepção que foi? 797, não o suficiente Não aguentei avançar no momento Olha, sabia que ele estava indo para trás 3 mil parece, nada demais, nem tão bom assim, o problema está ali O destraio que vai aparecer mais Vai relógio Eita Quase uma cidade dela Não me viu não filho, não me viu Obrigado Me deu um puto em poxa Me deu um puto em poxa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu a pena 45 mil de dano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Valeu a pena Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara vai me deixando saque tomar bom? Nossa, o segundo tiro foi uma porcaria. Torpedo? Safado! Tchau, tchau! Overpay, NÃO!!! Será que dá sede, será que dá sede, será que dá sede, será que dá sede Nossa que miseria Opa Nossa Vamos lá Opa Cai no deck, cara Opa, secundário Boa amiga O cara vai ficar ali Ainda bem que eu estava fazendo o giro completo E agora Quero ver ali, mas não posso Será que pegou? Oita caraca, que porra do tudo ai Nossa que dano pedido que esse que eu dei Opa Trocar pra Gaia agora Acho que tem uma guarda do carro Vou tentar sentar daqui Deve ter que pegar aqui Opa, secundário de santo Opa, secundário de santo Não, não pegou santo E do meio de santo Opa, secundário de santo Não, não pegou santo Opa, secundário de santo Tomou Tomou, tomou, tomou Tomou, tomou Eita Aí chegou Caraca, ele quer acertar o deck Acão, não viram não Uma cai, uma cai, outra... Espero que caia nele Ó, juntinho Juntinho, juntinho, agora tem que bater esse dedo Ah, você ainda está ativo Nossa, muito atrás Estão apanhando tudo Só meio dos antes Agora morou Sem mostrar nada não Agora vamos... Nossa, foi tudo mal Enquanto nós jogamos aqui Está passando Hitchcock na TV Eita, eu dano caganeira Bora, tem que finalizar esse caso Olha só Olha só os coleguinhas Vamos acertar Vai acerta, 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 acerta Maravilha Menos ruim Agora esse show maldito vai ficar indo, beleza Agora como que ele me acertou aqui atrás, eu não estou nem espotado Acho que eu não consigo parar o cap deles, essa diamanta aqui, até que eu joguei direitinho vai, chei, vai, chei , agora tá cara, agora tá cara né Vai meu filho, vai! Manda a carta de uma atracidade bonita! Se eu chegar ali, vai te arregaçando! Salve deus! 71 90 54 54 Nossa velho Tão perto, mas vale pela partida 119 de dama, 1 cidadela, 2 estrelas Perdi mais uma estrelinha Valeu pelo gameplay Aproveitando que abriu a caixinha Vamos coletar caixinha Tô fazendo assim uma de cara e depois vou passando Pegou caixinha Essa de din din, vamos ver que vai cair Padrão cai 50 mil normal Vai se cair uma super caixa 50 50 Tá, vamos agora a outra Super bandeirada 500 Nada mal mas Quero marquinho Marquinho, marquinho, marquinho Então pessoal, esse aqui é mais um gameplay De ranqueada, de sofrimento Quer perder mais uma estrelinha Vai chegar